Ele está do nosso lado Ele sabe a direção Ele é a nossa garantia De que vem um novo dia Minas quer, Minas confia Minas é a Anastasia A hora é agora, quero um novo dia É 45, é Anastasia A hora é agora, quero um novo dia É 45, é Anastasia Com ele não tem promessa, não tem ilusão Não tem papo curado Tem trabalho, compromisso Pra dar conta do regado Com ele eu sinto firmeza, é comando e coragem Para o nosso estado Com verdade e com honestidade É querido e respeitado A hora é agora, quero um novo dia É 45, é Anastasia A hora é agora, quero um novo dia É 45, é Anastasia Minas quer experiência Um governador que olhe bem pra gente Minas quer Anastasia Sabe que ele é diferente Minas quer capacidade E nesse assunto ele é professor Minas quer Anastasia Pra ser seu governador A hora é agora, quero um novo dia É 45, é Anastasia A hora é agora, quero um novo dia É 45, é Anastasia Transcrição e Legendas Pedro Negri